Exclui Cache, navegador Firefox. Fala pessoal, tudo certo? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo atualizado eu mostro o doutor passo a passo para você apagar o cache do seu navegador Firefox aqui no celular. Gosta de vídeos desse tipo aqui no canal? Já tem outros vídeos relacionados? Se inscreva no canal, deixa o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Pessoal, então vamos lá. O processo aqui para apagar o cache ou outros dados de navegação é bem rápido e fácil aqui no Firefox. Já abri aqui o navegador Firefox e você vai clicar aqui em cima, nesses três pontinhos aqui em cima. E vai clicar na última opção, configurações. Em configurações ele vai dar mais opções e você vai descer um pouco. E vai clicar nessa opção, pessoal. Limpar dados de navegação. Então, além do cache, você pode apagar aqui outros dados de navegação, como histórico, cookies, permissões, histórico de download, abas abertas, o que você quiser. Como esse vídeo é cache, pessoal, eu vou apagar apenas o cache. Então, vou desmarcar as outras opções. E vou deixar selecionado apenas imagens e arquivos em cache. Depois, é só clicar aqui embaixo em limpar dados de navegação. Vai confirmar. E pronto, pessoal. Já excluí aqui o cache do navegador Firefox. Rápido e fácil. Conseguiu? Coloque aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu!